Desde criança eu sempre fui muito engenhosa, muito curiosa com as coisas, né? E com isso, na hora que eu terminei o ensino médio, eu fui estudar na Universidade de Brasília, fiz o curso de Engenharia Aeroespacial, que foi onde eu tive o contato com diversas tecnologias. Eu participei de uma equipe de competição de robótica aérea, a AEDRA, que me deu diversas oportunidades de participar de competições nacionais, internacionais. E aí também acabei conhecendo a X-Mobots no meio, enquanto eu participava dessas competições e entrava nesse mundo da robótica, de fato. Eu comecei aqui na X-Mobots como estagiária P&D, para começar a trabalhar em um projeto, desenvolver pesquisas e desenvolvimentos de um projeto de um drone de grande porte. O meu time hoje, ele trabalha na área da engenharia de desenvolvimento do Naurumi-UC. E aí eu trabalho principalmente com o desenvolvimento dos subsistemas do Naurumi-UC. Desenvolvo testes, levanto métricas e parâmetros para validar o que vai ser o produto final, como que ele deve funcionar, e garantir depois que essa parte do drone está funcionando corretamente, como deve funcionar, e que o cliente, o nosso caso, o exército, vai conseguir utilizar o produto corretamente. As vantagens de se trabalhar na maior empresa de drones da América Latina é que é um ambiente de trabalho pluridisciplinar. Então você vai ter contato com diversas pessoas de várias áreas, de vários estados do país, pessoas altamente qualificadas, e você vai ter a oportunidade de se desenvolver aqui dentro, porque aqui tem muitas oportunidades de crescimento. O mercado de drones continua expandindo, então, assim, faço o convite para você. Se você quer fazer parte da robótica, desenvolver tecnologia e trabalhar com tecnologia de ponta, aqui é o lugar.